Em eleições 2020, cobertura, Gerais FM. A gente está aqui agora na Escola Estadual José Emílio de Aguiar, aqui em Coromandel, para falar com o candidato à Prefeitura da cidade, Osmar Gambá. Osmar, como é que está sendo feita essa sua campanha até este momento, hoje, dia 15 de novembro, dia da votação? Olha, foi feito, como vocês sabem, visita casa por casa, fazenda por fazenda. Cada momento a gente andou bastante, conversando com as pessoas, colocando nosso plano de governo a essas pessoas, como será administrado a Coromandel a partir do ano que vem. E tudo foi feito em 45 dias. Nós começamos até um pouco antes, visitar as pessoas, conversar com as pessoas. E, assim, foi um trabalho árduo. A gente conseguiu realmente contar para as pessoas, realmente, o que nós precisamos fazer por Coromandel, para melhorar Coromandel. E terminar, claro, aquelas grandes obras que nós começamos em 2013, 2016. E também falar sobre a saúde de Coromandel, que nós também colocamos nosso plano da saúde de Coromandel, onde hoje não tem aqueles especialistas. Nós vamos colocar esses especialistas a partir do ano que vem. E, assim, dizer para você que, para mim, é a grande satisfação ser candidato a prefeito, normalmente, para o Coromandel, pela terceira vez. E, graças a Deus, quero agradecer todo o pessoal que trabalhou com a gente durante a campanha inteira e está trabalhando hoje ainda, ao pessoal que nós visitamos, às pessoas que nos receberam nas suas residências, nas suas casas, nos seus comércios. Quero agradecer a todos os coromandelenses, de um modo especial, a todos, todos mesmos. E dizer para você que estou muito feliz para chegar hoje, dia 15 de novembro, resumindo a campanha, com grande satisfação. E dizer para você que, para mim, já é uma vitória de estar chegado até aqui hoje. E com grande chance de se tornar prefeito a partir do ano que vem. Então, assim, obrigado a todo o Coromandelense que nos ajudou, que nos participou com a gente, seu dia a dia, nosso coordenador de campanha, o vereador Luiz César, as pessoas que coordenaram a nossa campanha no comitê. Quero mais agradecer mesmo e dizer que estamos juntos e que Deus nos ajude. E agora é a hora da vitória, que será daqui a alguns minutinhos. Muito obrigada pelas informações. É a Gerais FM na cobertura das eleições municipais 2020.